É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê, é o terror da quarentena, hein caralho Pega a visão, pega a visão É a tal da chacara recanto De São Paulo no mundo Pincel de DVP Pincel de DVP Que ela não pode ver os mandrake Que já joga xereca Que ela não pode ver os mandrake Que já joga xereca Banezinho dela coche De lado dela jogando a perereca Banezinho dela coche De lado dela jogando a perereca É o t-fit de bandido Vai tomar no cu Que é só kit de bandido Vai tomar no cu A umbrela tá pro alto Porque chove no cê-tico A umbrela tá pro alto Porque chove no cê-tico Que é o terror da quarentena Jacara recanto O terror da quarentena Jacara recanto E elas vem de todo canto Chega embrasando Vai jogar na cara Pra depois sentar no cano E elas vem de todo canto Chega embrasando Vai jogar na cara Pra depois sentar no cano Pra depois sentar no cano Pra depois sentar no cano De São Paulo no mundo Pincel de JVP Pincel de JVP Que ela não pode ver os mandrake Que já joga xereca Que ela não pode ver os mandrake Que já joga xereca Banezinho dela coche De lado dela jogando a perereca Banezinho dela coche De lado dela jogando a perereca É o t-fit de bandido Vai tomar no cu Que é só kit de bandido Porra vai tomar no cu A umbrela tá pro alto Porque chove no cê-tico A umbrela tá pro alto Porque chove no cê-tico Que é o terror da quarentena Jacara recanto O terror da quarentena Jacara recanto E elas vem de todo canto Chega embrasando Vai jogar na cara Pra depois sentar no cano E elas vem de todo canto Chega embrasando Vai jogar na cara Pra depois sentar no cano Pra depois sentar no cano Pra depois sentar no cano De São Paulo no mundo Pincel de DVP 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 Obrigado.